O caso ocorreu numa das ruas mais arborizadas do bairro Serra, na região sul da capital. Uma mulher de aproximadamente 60 anos, que caminhava pelo local, caiu no chão após ter sido atacada por um enxame de abelhas. Depois de ser socorrida, ela foi encaminhada pelos bombeiros para o Hospital João XXIII, em estado grave. A rua foi isolada e moradores foram orientados a ficar em casa até que a situação se normalizasse. Moradores ainda relataram que ataques de abelhas têm sido comuns no bairro nos últimos dias. Nesta época do ano, as abelhas são frequentes, tanto no campo quanto nas áreas urbanas, explica esta bióloga. É na primavera e verão que os insetos mais proliferam e saem em busca de alimento. E para as abelhas não são diferentes. Então, na primavera, com a floração, ela sai mais em busca de alimento. Então, é comum a gente ver os enxames se deslocando. E a gente acontece também, nesse período de verão, muitas chuvas e, em alguns momentos, algumas queimadas. Isso faz com que as colmeias sejam afetadas e essas abelhas acabam se deslocando, acabam migrando para outro local. Só para se ter uma ideia, existem mais de 10 mil espécies de abelhas. Mas, na avaliação da especialista, elas só atacam quando se sentem ameaçadas. Não são agressivas ao ser humano, elas apenas se defendem. A abelha, ela se torna um pouco agressiva em um ambiente muito barulhento. Ela é muito sensível ao barulho e ao cheiro. Então, se a gente coloca um pouquinho de algodoro, algum perfume, alguma inseticida, principalmente, elas vão ficar irritadas. E em um ambiente muito barulhento, por exemplo, igual o nosso centro urbano, elas acabam também ficando um pouco agressivas. Por isso, é bom tomar cuidado. As picadas desses insetos também podem causar reações alérgicas graves e até choque anafilático. Como eles injetam veneno no nosso organismo, eles podem provocar reações de intoxicação, que é um veneno, mas também podem provocar reações alérgicas. E ambas podem ser graves, ambas podem ser fatais. Mas a diferença é que a alérgica, às vezes com uma única picada, você pode morrer. E a tóxica depende de várias picadas para levar ao óbito. Mas o que devemos fazer imediatamente quando nos deparamos com um enxame? Tentar sair do local, não debater contra ela, não espirrar nenhum produto com forte odor, por exemplo, um perfume ou inseticida. tentar proteger o rosto e deslocar. E se der, chamar o corpo do bombeiro, chamar um órgão oficial para poder apoiar, se for algo grandioso, ou seja, um enxame maior. Quando você já sabe que você tem uma alergia à picada de abelha, é um outro procedimento, é um outro caminho. Mas de uma forma geral, quando você toma várias picadas ao mesmo tempo, o ideal é você sempre ir para um pronto atendimento médico. Sempre, sempre. Nunca passar na farmácia, tomar um antialérgico, tomar um medicamento e ir embora para casa. Ter o excesso de veneno e isso pode levar à morte, sim.